Vítima de desastres naturais, o Macaí, no Alunulo, Rassinhito e a Posto, no município de Baucau, retou um apoio à emergência do seu governo na sociedade civil, Sira. Desastres naturais nebê acontecem e a loronhada, fulam abrilhubá, ramosso, inundação, noraihalai, estraga a comunidade em uma plantação, irrigação, estrada, coto, norselotan. Administrador, município de Baucau, Lívio Freitas Boulessa, informa, da Udáune, família vítima de desastres naturais, Ramutu, o Alunulo, Rassinhito, Macaí, no Alunulo, apoio à emergência. Inmediato, apoio à ajuda, apoio ao 67, 25. A minha fala, irrigação, né, coto, não registrava, coto, irrigação, balão, a minha boca, apoio, o CIEMA empresário nacional, CIEMA, Balcão 1 e a Balcão, CIEMA, normalizando, Pato Balbão. Administrador do município Baucau Sublinha, Causa Rússia e Inundação, Estragos Uma, Plantação na Facilidade Pública Balon e a Área Venilale, Quelecai, Bagia, Laga no Selogtang. A família se tornou reciclou a faculdade, mas não se tornou a faculdade, mas não se tornou a faculdade, mas não se tornou a faculdade. Não tem nenhuma relação completa, mas não se tornou a faculdade, mas não se tornou a faculdade. Dauda uma equipa, gabinete e primeiro-ministro, observa a direita e o terreno que recolha dados, que se calamidade não acontece, e a fulancada. Esse município Baucau, Alexandre dos Santos, vai a arte dele.